Aí esse já é o bicho Então Tô tão confusa Eu prefiro tocar então loteria Loteria é uma música do nosso segundo disco Mancha Perene E espero que algum dia Algum de vocês seja sobretudo A loteria Encontre uma casa Não, não, não Pegar os saios eletrónicos Tremendo a Tramória Maracuba e a Braba Mas eu acerto o sexto mil E cê me encontra na Grécia Cê me encontra em Guarapó Chega e me encontra em Guarapó Não venda pitaco Compaca o meia-teve Não mete teu perbelho Fica na maciota Se eu acerto o sexto mil E cê me encontra em Nova Iorque Cê me encontra em Nova Iorque Cê me encontra em Nova Iorque Cê me encontra em mais fascistas Pra regular Rebapó A Mãe Chico Cê me encontra em Designer E Cê me encontra Cê me encontra Cê me encontra Cê me encontra E Tremendo da tramaia Maracuta e a brava Se eu acerto seis primeiros Cê me encontra na Grécia Cê me encontra em Guadalajara Cê me encontra em Guadalajara Num venta pitaco Com barco me que preto Num vento teu bebê Ficará machiota Se eu acerto seis primeiros Cê me encontra em Guadalajara Cê me encontra em Guadalajara Cê me encontra em Massachusetts Sem concha, sem concha Num vento eu vou engraçada Cê sabe pra sempre Cê manja pereco Cê sabe pra sempre Cê manja pereco Cê sabe pra sempre Cê manja pereco 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 Obrigado.